Eu me sinto bem, porque além de o projeto Quarto Ano me ajudar muito na escola, ele também vai conseguir me ajudar em termos militar. Eu me sinto bem feliz, eu gostei bastante do projeto. Eu me sinto bem feliz, porque eu vou estar finalizando e aí, esse é uma nova meta, me sinto meio incrível, eu tô muito curiosa, porque pra mim isso é uma conquista, é uma coisa muito legal, eu me sinto bem, porque, claro que algumas coisas eu não sei ainda, mas quase de aberto, e é por isso que eu tô feliz, eu me sinto bem. Eu tô me sinto muito feliz, e o senhor vai me sinto muito mais. Eu me sinto muito feliz, porque eu não vi a pôr, mas estou muito bem no próximo ano, eu agradeço muito. Feliz, porque no próximo ano, eu vou ensinar o setor de pintura. Ah, eu me sinto bem, porque no próximo ano eu vou conseguir passar por causa do que disse. Feliz, eu me sinto muito feliz, porque foi muito divertido, muito legal, alegria, independência, eu me ajudou muito na escola, eu me sinto isso, né? Ah, feliz, né, tio? Por causa de vitamina e as minhas notas e coisas assim, mas foi muito bom, então, gostei bastante, achei muito legal com as chines. Feliz. Eu gostei muito desse quarto ano, eu aprendi muita coisa que eu não aprendi lá no colégio, nós estamos felizes por isso. Bem feliz, tipo, porque é o final do dia, né, e também porque eu aprendi várias coisas novas pela primeira escola. Muito bem, com muito conhecimento e também estou muito feliz e ano que vem, eu continuo fazendo, porque é maravilhoso.